Olá pessoal, corretor Pontes aqui, mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês e agora de uma linda casa, toda planejada, localizada aqui na zona norte de São Paulo, no Imirim essa casa tem 51 metros quadrados, dois dormitórios, com dois banheiros e uma vaga de garagem se o seu sonho é morar em uma casa, está aí a sua oportunidade, a sua chance essa casa está com um valor muito bom, um preço muito bacana mesmo pode me chamar aí nos comentários que você vai aí confirmar olha que banheiro lindo, esse aqui é um lavabo, está muito bem planejadinho aí fica na parte de baixo da casa, depois vamos subir e mostrar as áreas íntimas olha a cozinha maravilhosa, cozinha toda planejada, no tom escuro, todos esses planejados fica aí já pra você, então você não tem custo com mobília pra essa casa você pode financiar por qualquer banco, pode usar fundo de garantia como parte de entrada compor renda em até três pessoas da família a mesa também faz parte dos planejados, ela fica, ela está integrada com esse painel aí aqui ó, bonito nesse painel, você observa que as mobílias são realmente novas, tá, foi pouco tempo feito aí, pouco tempo de uso, cozinha está toda no conselanato e a sala também e a parte de cima está no laminado conforme você vai conferir, essa é uma bela área de serviço totalmente separada aí da casa tá, ela bate sol, aí na parte superior aqui ó, tem um vão pra bater sol e secagem de roupa, hoje está um dia chuvoso aqui na hora que eu estou fazendo esse vídeo e por isso que não tem sol né, pra gente poder estar vendo essa casa ela fica aqui localizada em uma travessa da avenida de mirim, uma rua muito boa com transporte público na própria rua, como também na avenida de mirim fica próximo da região de comércio quiser saber mais sobre essa casa, sobre valores, condições de pagamento, a localização exata me chama nos comentários ou no whatsapp que eu vou deixar aí eu cuido de todo o financiamento do processo de venda, tá, se você não tiver crédito aprovado eu busco pra você em qualquer banco, trabalho com assessorias vamos agora subir aí para a parte superior, que é a parte íntima, né, são os quartos e o banheiro olha aí, você já vê aí o piso que é todo dominado, aqui é o quarto casal e aqui para a esquerda é o quarto solteiro e o banheiro vamos entrar primeiramente aqui no quarto casal um belo guarda-roupa ter nesse quarto, viu você não vai sentir falta um guarda-roupa com seis portas muito bacana o quarto é espaçoso mas esse armário aí, ó, você não vai sentir falta de espaço para guarda-roupa não tá vendo aqui ele é todo novo esse guarda-roupa todo planejado, você vê que o aproveitamento é de cima até embaixo isso é muito bom, né às vezes você coloca um armário comprado em lojas comuns, né, sem ser planejado você perde muito espaço esse aqui você não perde que é a parte externa do condomínio são apenas nove casas no condomínio, né, então você tem bastante privacidade um condomínio tranquilo, um circuito interno com câmera de segurança que você acompanha no seu celular e onde você quiser você vê o seu condomínio o portão de entrada ele é por controle remoto é um condomínio super organizado, é novo, né então tudo que é novo é bom olha que banheiro bonito, ó acabamento muito bacana e aí eu tô mostrando pra vocês aí os detalhes, tá eu gosto de mostrar os móveis com detalhes pra pessoa ver que são móveis novos, né não são móveis antigos, aquelas coisas usadas há muito tempo e aí o quarto de solteiro, ó o quarto de solteiro ele tá com bastante mobília tem um armário aí em L maravilhoso e você tem o armário na parte esquerda também com seis portas esse armário aqui tem seis portas ali na frente você tem o palha da TV, uma escrivaninha e mais armário em cima então você não vai sentir falta de armário aqui nessa casa, né então se o seu sonho é morar em casa ainda mais no condomínio fechado, com vaga de garagem me chama que essa é a sua oportunidade, tá terei o maior prazer em te ajudar aí com todo o processo bancário tenho já dez anos de experiência e sempre ajudando as pessoas a realizar o sonho do primeiro e-mail fica aí mais um pouco curtindo o seu quarto de casal eu imagino você já morando nesta casa